Não é com guerra que você vai conquistar a paz, sabia? Não é agredindo quem te agrediu que você vai harmonizar a relação. Não é dando troco pagando com a mesma moeda. Não é assim. Assim você vai gerar mais daquilo que você tá dando. Se você quer... Lembra daquela lei universal, né? Do dar e receber. Você recebe aquilo que você dá. Então se você quer solucionar uma questão, uma questão complicada, problemática, você só vai solucionar com amor. E pra ilustrar um pouquinho o que eu tô falando pra você, eu vou contar a história da Luísa. A Luísa deixou uma mensagem pra mim lá no Instagram, num post que eu fiz que eu achei tão interessante, porque ela diz que ela sempre foi uma pessoa que sempre se sentiu muito indignada com injustiças. Então quando ela percebia que alguém tava sendo agredida ou que alguém sofreu algum bullying, ela tomava as dores dessa pessoa comprava a briga e ia lá pra defender a pessoa. Mas não de forma amorosa, não. De forma pá. É pau, pau, pedra, pedra. Até que a Luísa descobriu o meu canal. E aconteceu algo muito legal na vida dela. Uma transformação pessoal maravilhosa que mudou a vida de uma outra pessoa. E é tão lindo que eu quero contar pra você. Mas eu vou contar com as palavras dela que é mais bacana. Bete, eu estou fazendo roponopono há cinco dias com Japamala para mim, para algumas pessoas e para tudo que eu sinto. Eu tenho vigiado minhas atitudes e feito vida me surpreenda. Hoje, fui surpreendida com uma coisa que me deixou muito feliz. Uma conhecida sofreu um bullying virtual. E essas coisas sempre me deixaram extremamente indignada. Sempre fui muito intolerante com essas atitudes. E sempre comprei a briga das pessoas que sofrem, que sofriam algo do tipo. Até que aconteceu isso, porque a minha amiga foi agredida. E eu fui no perfil da pessoa, no perfil do agressor, pensando, dessa vez, eu vou mudar essa situação com amor. Comecei a escrever, falando para essa pessoa, para o agressor, que a atitude dele só demonstra o que ele tem dentro dele. E que, por isso, eu desejo muita luz, harmonia, amor e tudo de melhor, tudo de bom para ele. Para que ele espalhe todas essas coisas boas, ao invés de espalhar coisas ruins. Falei para ele que eu não estava julgando a atitude dele, pois eu sei que cada um possui uma realidade. E que eu sentia muito por ter mandado esse recado. E eu pedia perdão por estar fazendo ele repensar e sair da sua zona de conforto. Falei que eu o amava, pois somos todos iguais. E estamos em constante evolução. E agradeci pela oportunidade de poder ser a pessoa que estava enviando a ele uma energia de amor. E na mesma hora, ele leu. E ele me mandou uma mensagem de agradecimento, pedindo perdão pelo que ele tinha feito. Gente, que incrível. E dizendo que realmente ele precisa rever suas atitudes. Ele precisa voltar para a igreja. E a minha mensagem foi linda e tornou ele mais humano. Considerei isso uma vitória, Beth. Eu fiquei tão emocionada. Aproveitei a deixa e indiquei teu canal para ele. A vida está me surpreendendo com minha evolução e cura. Eu sou luz. Você é luz. Eu amo você. Vida extraordinária me surpreenda. Luísa. Gente, eu achei tão incrível isso aqui que a Luísa me escreveu. Porque você percebe como ela ajudou esse rapaz que está tendo essa atitude de agredir os outros virtualmente. Porque ele agride até pessoas que ele não conhece. Quantas... Ele agrediu essa moça. Ele fez um bullying com essa moça que ela conhece. Mas quantas pessoas ele já deve ter agredido? Quantas pessoas ele deve ter feito se sentirem mal? Deixado as pessoas tristes, angustiadas. Mas por que ele faz isso? Você acha que é algo assim pessoal? Não, não é pessoal. O que esse rapaz faz virtualmente? Esses bullying que ele faz? Essas formas de ele agredir? É despejando para fora o que tem dentro dele. É jogando para fora o lixo emocional que está dentro dele. Esse lixo sobre o qual ele não tem controle. Porque nós temos muito lixo emocional. Todos temos. Todos nós temos. E 95% desse lixo é inconsciente. E a gente tem atitudes que a gente não quer, que a gente não gosta e a gente não consegue corrigir. Quantos hábitos, quantas coisas você quer mudar e você não consegue? Quantas atitudes você tem que se falar, meu Deus, essa sou eu, meu Deus do céu. Você se assusta. Porque você não tem consciência de tudo o que você é. Se você não tem consciência de tudo o que você é, e você tem tanto para limpar em você, para cuidar, para corrigir em você, como é que você tem coragem de apontar o dedo para o outro, de julgar o outro, de falar com o outro, está errado? Está errado de acordo com a tua visão, né? Mas o outro está dando, ele está agindo, ele está manifestando, ele está fazendo o que tem dentro dele. O que está no programa dele. Cada um de nós tem um programa, igual o programa de computador. E nós não temos consciência desse programa. As pessoas escrevem muito para mim, reclamando do filho, não sei mais o que eu faço com o meu filho, meu marido, meu Deus, meu marido. Dessa vez ele passou dos limites. Meu marido passou dos limites. Porque outro dia, peguei ele vendo pornografia, ele passou dos limites. Mas por que ele passou dos limites? Por que ele não pode fazer isso? Quem mandou você ir lá xeretar a vida dele? Não adianta você ir lá e ficar de cara amarrada com teu marido, ficar sem falar com teu marido, ou brigar com teu filho, fazer ele jurar de pé junto, que ele não vai mais fazer isso. Ter essas atitudes, tipo, punindo, ele vai ver agora. Porque ele fez isso comigo. Não, ele não fez isso com você. Por que é que ele está vendo esse tipo de coisa? Por quê? Por que será? Por que ele precisa disso? Por quê? Não é que a culpa é sua, não tem nada a ver com isso. Mas por que ele precisa? O que é que isso traz de bem para ele? É uma recompensa da mente dele, de acordo com o programa que ele tem, que ele nem tem consciência. Ele vai prometer para você que ele não vai fazer, mas ele vai continuar fazendo escondido. Essas atitudes que você tem de punir a pessoa, não vai mudar a pessoa. Você vai mudar com amor. Procura. De uma outra forma, olha com amor para a pessoa, para o teu filho, para o teu marido, para a pessoa que esse tipo, seja qual pessoa for que está com você, que tem atitudes que você sente que está te agredindo. Porque o problema, né, gente, o problema das pessoas é que elas acham que tudo é pessoal, é contra elas. Ah, meu marido está vendo pornografia, ele está me traindo. Não, ele não está traindo você. Nada é contra você. Isso é o que a tua mente faz você acreditar, porque a tua mente mente para você. A tua mente também tem um monte de programinha lá que faz você pensar isso, mas nada é contra você. Isso que ele está fazendo é algo, é algo que ele está buscando preencher dentro dele, que ele está preenchendo com isso, né? Eu não acho isso saudável. Ver pornografia eu não acho saudável. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas eu quero que você entenda, o que eu estou falando aqui é para você não julgar o outro, não levar as coisas que o outro faz para o lado pessoal. É você olhar com amor. Vai lá, faz o roponopono para a pessoa. Olha com amor, não julga. Quantas coisas existem em você desconhecidas? Quantas coisas existem em você que o teu marido, que o teu filho, tua mãe não sabem, que você também quer mudar? Quantas coisas existem em você ocultas? Você também tem muitas coisas para mudar. Então não olha para o outro. Não queira ser a perfeita. Olhando a rainha da razão, a dona da razão, né? Eu sei tudo, eu sou a perfeita. Você está errado. Quando você faz isso, você não cura. Você cura quando você faz o que a Luísa fez. A Luísa, o que ela faz? O roponopono para ela. Então faça o roponopono para você. Conforme você faz o roponopono para você todos os dias, as tuas memórias inconscientes de trauma, de dor, de tudo que te aconteceu que você nem tem consciência, e muitas que estão no seu DNA, elas vão começar a virar tona. Então olha para você. Quando você olha para você e você cuida de você, você está fazendo um bem tão grande para o mundo. Porque quando você cuida de você e você limpa em você o teu lixo emocional, você se torna a paz. Você se torna a luz. Você expande a tua luz. E quando você expande a tua luz, você transforma o mundo. Você transforma tudo. Porque nós estamos todos juntos e conectados. Quando você muda, você consegue ajudar o outro a sair desse poço que ele está, desse lado sombrio que ele está. Você ajuda o outro. Quando você muda, o mundo muda. Tua realidade muda. Expanda a tua luz. Seja você a luz no mundo. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Quando Gandhi disse isso, ele estava, com toda a sabedoria que ele tinha, ensinando isso. Quando você muda, você muda o mundo. Seja você a mudança. Não queira mudar o outro porque você vai se decepcionar demais porque você não tem esse poder. Não queira fazer o teu marido prometer algo que ele não vai cumprir. Porque nem ele consegue, porque é uma coisa que ele precisa limpar e curar nele. Não faça isso. Não faça o seu marido usar uma máscara com você, prometendo coisas que ele não vai poder cumprir. Ajuda ele. Ao invés de ficar xeretando a vida dele, faz o roponopono pra ele, pro teu marido. Como é que chama teu marido? Paulo? Paulo, abençoado. Sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata. Eu te amo. Faz o roponopono pro teu marido. Faz o roponopono pro teu filho abençoado. Teu filho que está revoltado. Por que tem tanta revolta nele, tanta rebeldia? Isso é o que tem nele. Ele está botando pra fora. Ajuda ele a limpar isso. São coisas turbulentas dentro dele, que ele não está conseguindo agir. Ele não está sabendo lidar com isso. Ajuda ele. Ao invés de agredir, ao invés de punir. Não é assim. Vai com amor, vai com carinho, conversa. Que você vai conseguir muito mais resultado do que castigando, punindo, julgando, xingando, agredindo. Vai por aí. Seja luz. Como a Luísa fez aqui. Que exemplo lindo a Luísa deu. Parabéns, Luísa. Tenho certeza que esse rapaz aí, ela tocou, ela acendeu a luz que tem dentro dele. Porque ele estava assim, quanto mais atitudes dessas ele faz, mais na sombra ele fica. Mas a Luísa trouxe a luz. Ele conectou ele com a luz, que ele já é luz. E agora essa luz vai aumentando nele, aumentando nele. E ele vai expandir e vai emanar uma luz ao invés de sombra. Isso é lindo demais, gente. Faz isso, tá? Um beijo. E eu te amo. Até sempre. Tchau, tchau.